Filho de Deus, segundo a minha patroa, essa receita só perde pro risoto. Eu vou fazer o bolo de cenoura formigueiro e vou te contar os três erros mais cometidos nessa receita que deixam ela, ó, uma bosta. Fui gravar a receita, acabei de descobrir que a manteiga acabou, então vamos usar óleo mesmo. Ah, para aí! E não esquece de seguir, comentar, compartilhar, viu? Ajuda eu. Um fiozinho de óleo aqui na forma. O ideal é manteiga, viu, Filho de Deus? Mas... acabou. Por que que a manteiga é melhor que o óleo? Porque é mais gostoso, né? Farinha de trigo. Aquela balançadinha que é de leite. Não tem estranho direito, viu? Aqui no meio, eu sempre faço assim, às vezes dá errado. Às vezes dá errado? Dá errado, mas eu faço. Ó, fulim. Esse aqui joga fora. Primeira coisa que você faz errado é não peneirar a farinha. Tem que peneirar, Filho de Deus. Passa a farinha na peneira, ó. Peneira estranho. A farinha, o açúcar, tudo que for seco você vai peneirar, tá vendo aí, ó? As medidas, os ingredientes, a receita, eu vou deixar tudo na legenda do vídeo, viu? Agora o açúcar. Tá vendo, né? Que tem umas pedras de açúcar aqui, ó. A hora que você peneira, some tudo. Olha aí, presta assunto, tá vendo? O que que é pro seu bolo, Zé Oreia? Essa aqui é a primeira parte. Os secos estão prontos, vamos deixar aqui. Cenouras. Cenourão, hein? Ó, encheu a mão. Que isso. Se eu não descasco ela, viu? Eu só tiro a bundinha, a pontinha. Pra não queimar o seu liquidificador, você corta essas cenouras em pedaços menores. Eu escolho uma cenoura bonitona que faz diferença no seu bolo. O chucho aqui dentro. Opa, ainda bem que não caiu no chão. O chucho aqui dentro do liquidificador. Além da cenoura ali, a gente coloca os ovos. Quebra ele fora pra evitar dor de cabeça, né? Queria aprender a coisar ovo assim. Próximo vídeo, então, ensino. Fala aí, você também quer aprender a quebrar ovo com a mão só? E esses ovos estão estourando toda a gema, mas estão bons. Deixem nos comentários. Pronto. E por último, mas não menos importante, vamos colocar aqui o óleo também. Agora é a hora da verdade. Segundo erro, não deixar isso aqui triturar direito, viu? Dois minutinhos, é que pode quebrar. Agora é só juntar tudo e misturar. Aqui, nessa hora, não tem problema você bater a massa. Aqui ainda não tem fermento. Misturou muito bem. Tá pronta a nossa massa. Mas pra cebola formigueira tem que ter chocolate, né? Eu tô usando uma barra de chocolate meio amargo aqui. Mas você pode usar o que você preferir aí. Mistura o chocolate aqui agora. Meu Deus, você tá doido. Olha essa seduzência, filho de Deus. Presta assunto. Por último, e não menos importante, o fermento químico. O fermento, filho de Deus, agora que você vai colocar ele, aí não pode mais bater a massa. Você só tem que incorporar. devagarzinho, assim, ó. Pra você não tirar o ar da massa. Esse é o terceiro erro? É. Esse é o terceiro erro cometido. Obrigado por me lembrar. Eu já tinha até esquecido de falar o nome dele. Vamos colocar a massa aqui na forma. E deixar a deusadinha, né? Forno pré-aquecido, 180 graus, 40 minutos. Tá, mas eu não entendi. É pré-aquecido é 40 minutos ou tu deixa em 40 minutos? Pré-aqueceu, forno, filho de Deus, 10, 15 minutos. Deixa assando 40 minutos. Entendeu. 40 minutos depois, dá uma olhada nisso aqui. Meu Deus, olha essa perfeição. Ah, você tá doido. Deixa o bolo esfriar um pouco, viu, filho de Deus? Eu sei que o desespero é grande, mas deixa esfriar um pouco. Soltou. Nossa. Ficou bonito, hein? Eu gosto. Nossa, ele tá super fofinho. De virar o bolo, filho de Deus, assim, ó. Agora vamos cortar, né? Presta atenção. Crocante por fora. Olha, olha a colher como ficou. A colher, a faca. Bora, bora? Ficou bonito? Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Deixa eu coisar a mão na frente. O tanto que ele tá macio, fofinho. Hoje aqui tá muito quente, filho de Deus, mas muito quente mesmo. Então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Mas eu acho que vai dar bom, hein? Servi esse bolo de cenoura com a bola de sorvete. E aí, é lógico, né? Bolo de cenoura tem que ter cobertura de chocolate, ó. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Não. Puta que pariu. Bom absurdo. Você tá doido. Que isso? Não. Isso aqui. Com sorvetinho agora. Não, come. Eu sei que você tá babando aí. Deixa eu te dar um pedaço. Fala aí. Não tem aquela frase clichê, aquela frase do só façam? Só façam? Uhum. Tchau, obrigado.